Olá pessoal do 100% Motor, hoje eu vou mostrar um trabalhinho que a gente fez no Honda Civic SI É um carro que hoje em dia é muito preparado, tem muita gente que gosta de modificar esse carro E ele tem muita opção fora do país, e mesmo aqui tem muita gente, tem muitas oficinas preparando aspirado de alta rotação, enfim Esse cliente especial pediu para instalar um kit supercharger, existem vários kits, ele optou por um kit que o compressor é uma marca chamada Rotrex É um compressor moderno no mercado, tem uma proposta diferente, o tipo de construção desse compressor E ele acabou, por conta de custo, não comprando o kit completo supercharger Ele comprou o compressor com suportes e a gente acabou fabricando todo o resto Então, colocamos esse sistema e em conjunto instalamos, adaptamos um intercooler Bem grande por sinal, cortamos até um pedaço do para-choque para pôr o intercooler Colocamos um rariador de óleo do motor, eu sempre aconselho toda a preparação para proteger o motor, manter o óleo mais frio Porque o óleo gera muito calor e começa a não refrigerar direito, não lubrificar direito Então, colocamos um rariador de óleo O próprio supercharger tem um rariador dele, que é da Rotrex, aconselha a usar do óleo que circula nele E aí fizemos mais algumas coisinhas, como por exemplo, instalação de alguns instrumentos no painel Que o cliente pediu para deixar em evidência a pressão que está usando desse sistema E a pressão do óleo para monitorar, para manter a vida do motor E nessa conversão, a gente resolveu modificar o motor do carro e deixar ele exclusivo a álcool Mudamos a bomba de combustível para uma bomba que suporta mais o álcool e tem uma vazão maior E trocamos bicos injetores para bicos também de maior vazão para suportar o aumento de potência Então, esse projeto ainda vai ser modificado, na verdade Essa foi a primeira fase do projeto, foi toda essa instalação e a calibração com o Rondata Que é um sistema de calibração praticamente exclusivo de Honda É, para Honda, né? Que ele modifica o módulo original Você acessa o módulo pela tomada de diagnóstico E através dela faz a alteração do sistema de injeção Na verdade, se altera praticamente tudo A regulagem de combustível, de ignição Mas você mexe com o ponto de acionamento do VTEC Controle de tração São várias funções que ele habilita E você trabalha em todas elas para adequar o motor Então, esse carro é um carro que tem próximo de 200 HP É 190 e qualquer coisa, é o Civic original A gente acabou de medir Ele deu 377 cavalos com 35 kg de torque, se não me falha a memória Virando a 8600 RPM Então agora o cliente vai andar um tempo com esse carro E a gente vai fazer um upgrade Que a nossa ideia é chegar um pouco acima de 400 cavalos Não muito mais do que 400 cavalos Então ele está comprando um escapamento melhor Que tem uma vazão melhor, um pouco diferente E a gente vai fazer uma calibração um pouco mais apurada Quando chegar o novo escapamento Na verdade, para o nosso alvo, que é em torno de 400 cavalos Falta pouquinho para chegar Que já é um grande aumento Se você pensar num carro com 200 cavalos Ele está com 377 Girando bem, ficou um carro muito bom de andar na rua Assim, está muito confortável E muito fácil de guiar o carro Então é isso Acompanhe o teste aí que vocês vão ver como é que ele ficou Acompanhe o teste aí Acompanhe o teste aí Vamos lá. Vamos lá.